Tem pessoas que tem manchas de acne, tem pessoas que tem manchas de sol, tem pessoas que tem manchas mais claras, outras manchas mais escuras, tem pessoas que acabaram de ganhar manchinhas escuras, outras então possuem manchas muito antigas, existem mulheres que engravidaram, estão grávidas, estão morrendo de medo de ganhar as manchas da gravidez. Como que a gente faz para tratar esse universo todo de manchas, que inclusive aqui no Brasil é uma epidemia que a gente chama de epidemia de melasma? Como é que a gente faz? A gente precisa de um sérum clareador associado a um protetor solar clareador, tá bom? Esse é o segredo do tratamento. Então eu vou dar aqui para você as orientações, vamos lá. Se você possui manchas de acne, se você possui manchas recentes, manchas clarinhas, se você está grávida, está percebendo que a mancha está chegando, ou se você está grávida e quer prevenir o aparecimento de uma mancha, o seu produto é o Claridis NIA10, tá bom? Depois eu ensino como é que usa. Aguenta aí. Se você possui manchas muito escuras, se você possui manchas muito antigas, se você possui até manchas de gravidez, mas de uma gravidez que você teve há anos e anos atrás e a pele manchou e não sai mais, se você possui manchas que você já tratou de tudo que é maneira e nunca melhorou, então o seu produto é o Claridis TX, tá bom? É o Claridis TX, ok? Já escolheu o seu produto? O Claridis NIA10 ou o Claridis TX. Como que você usa estes dois sérums clareadores da Adatina? O jeito que eu vou ensinar que serve para os dois, tudo bem? Suponha então que a sua mancha é uma mancha recente, é uma mancha clara, é uma mancha de acne, é um trabalho de prevenção para uma gravidez que você pode estar vivendo agora. Então, você vai pegar o Claridis NIA10, vai colocar cinco gotinhas na forma da sua mão. Essas cinco gotinhas você aplica no rosto todo, tanto de manhã quanto à noite, ok? Deixa secar. Por cima, você aplica o Biosolioxi com fator de proteção 50 da Adatina, que dura 12 horas e já é clareador, ok? Fechou? Só isso. Depois eu ensino a fotografia. Se você tem manchas muito escuras, se você tem manchas antigas, se você até tem manchas adquiridas na gravidez, mas se é uma gravidez aí de 4, 5 anos atrás, uma gravidez antiga, se você tem aquelas manchas que parecem máscaras escuras na pele ou manchas que você já tentou tratar de tudo quanto é jeito, elas não clareiam, aí é Claridis TX, tá? Você vai aplicar do mesmo modo. Cinco gotinhas na palma da sua mão, ok? Aplica no rosto de manhã, aplica no rosto à noite, sempre cinco gotinhas. E por cima, você aplica um clareador da Adatina, que tenha proteção solar, tá? Podendo ser ou o Biosolioxi com fator 50, ou, quem quiser um protetor mais potente ainda, o Puricê com fator de proteção 50. Só isso. É o xero mais o protetor de dia e de noite. Agora tem que ser da Adatina, tá bom? Bom, fotografia, como é que você faz? No dia que você iniciar o tratamento, você chama lá o seu marido, né? Ou a sua esposa, se você for homem. Então, você vai tirar uma foto da sua pele, uma foto do seu rosto, sem maquiagem, sem nada, né? Uma foto, assim, séria, né? E aí, tira aquela foto de frente, sempre usando o mesmo smartphone, sempre no mesmo ambiente, com a mesma iluminação. Aí, depois de um mês, fotografa de novo, depois de dois meses, fotografa de novo, depois de três meses, depois de quatro meses, depois de cinco meses. Quando você começar a comparar as fotos lá na galeria do seu celular, você vai falar assim, nossa, realmente. Por isso que as minhas amigas, os meus amigos, estão perguntando o que é que eu fiz na pele. Estou ficando com pele de porcelana. Estou ficando com pele de porcelana.